A bichinha tá pingando leite. 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 Aqui a fábrica de ração. Onde bate a ração, guarda a ração. E olha que incrível. Tá aqui ó. Pode ficar ração. É só uma picadeira. Aqui tá o depósito das bagunças. Aqui fica mais o material. Salve o material. Aqui cê é uma ração que dá pro pátio lá. O caminhão encosta aí. Aqui cê guarda os insumos. E olha aqui. Toda porta cê sai no lugar ó. Onde cê sobe. Pra tratar aqui no puxo. Tem uma visão ampla de tudo. Todo lugar cê consegue visualizar tudo. Saindo aqui ó. Terreiro de piedra. Cê é cacafia. E em volta tudo cacafia. Tudo cacafia. Caiu. Caiu. Essa aí cê tá tirando duas vezes ou tirando a versão nenhuma? Tira uma vez nova. É. four vezes ó. T tierra. Vimei. Tira poupada. Tira que pudesse preiscitar. Semperti. bullendo! Dorme lá, oi 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 Deu leite Dorme lá, oi Dorme lá, oi Dorme lá, oi Dorme lá Dorme lá Dorme lá, oi 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 Dorme lá Dorme lá Dorme lá Dorme lá, oi Dorme lá 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 Aqui? Você que mandou quebrado também essa porta. Outra coisa legal, eu tenho um portão aqui e tem a porteira, porque o animal fica doido aqui pra não quebrar o portão, né? Sai aqui, ó. Pesar um bocado de galinha aqui. Encheu de galinha na balança. Aqui, ó. Aqui o sistema é bruto, ó. O sistema é bruto, mas pesa a galinha desse jeito aqui, ó. Ó, ver com as que tá nessas galinhas. Vamos ver as nossas galinhadas aí. Abrir aqui a balança. Vamos lá. Será que tem 100 quilos de galinha? Não tem. Vamos ver aqui. 50. 45 quilos. Ele tem que dar, ué. Você tá doido? 45 quilos de galinha. Você achando que aqui nós é pouca merda? O sistema aqui é bruto, mas pesa a galinha na balança de boi. O negócio é fenômeno. O embarcador. E é isso. Dá-lhe. Aí, vocês fazem... Aqui faz o quê nesses coxos aqui? Cô, tô atrás das águas de tarde. Você falou que tava confinando uns boi aqui. Confinou quantos boi aqui dentro? É o semi-confinamento, né? É o semi-confinamento. No puro grão? No puro grão. Demorou muito pra sair? Ficou quanto tempo ainda puxo? E ganhou muito peso, Daniel? Vale a pena? Vale a pena. Depende do boi. Mas o que que é melhor? Um animal mais cruzado? Um animal mais simples? O quê? O que que foi? O bom mesmo é cruzar. Melhor é diferente. Essa chave fica aqui? Hum, hum, hum. Vamos lá, vamos lá. 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 É tanta pressão que dois minutos você lava o curral inteiro. Essa água vai pra onde, Daniel? Vai lá fora. Volta pro capim. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL